Pô, por essa eu não esperava. Acabou de sair a notícia de que Space Force foi renovada pela Netflix. Será que isso é bom? Salve, salve, galera. Caio Muniz aqui. Eu vou falar sobre essa renovação de Space Force. Eu tô até um pouquinho assim, sem entender muito bem, porque eu não tava botando fé. A recepção da série não foi boa pela crítica, não foi muito boa pelo público. E ainda assim, um nome de peso como Steve Carell fez a Netflix continuar investindo na série. Que é uma série que era muito cara. Cada episódio foi caríssimo. Só o Steve Carell tava levando um milhão de dólares por cada episódio gravado. Uma parada que é surreal no universo de série. E ainda assim, a Netflix renovou. Falando rapidamente sobre a primeira temporada de Space Force. Ela surgiu a partir de uma parada que o Trump falou sobre criar essa divisão de Space Force. e isso foi visto como uma piada, assim. Então o Greg Daniels e o Steve Carell se juntaram pra fazer essa série que brinca com isso. Então como seria um setor de força espacial do exército? Então isso por si só é uma piada pronta. Tinha a faca e o queijo na mão. Um nome de peso como Steve Carell. E ainda assim, a série não parece funcionar. Parece não saber o tom que quer usar a série inteira. O Steve Carell começa mega imponente. Com a voz rouca. Parece que é de um jeito o personagem dele ao longo da série. Parece que vai mudando, indo e voltando pra um caminho. Onde claramente ali a galera que tava escrevendo não sabia muito bem aonde mirar. Então isso refletiu na série toda. Tem episódios que eu gosto. Tem episódios que eu acho terríveis. E enfim, eu até curti o plot da série. Assistir a temporada inteira não foi muito prazeroso. Apesar de ter seus momentos. Basicamente é o que aconteceu com séries como The Office e Parks and Recreation. Que também não começaram bem de primeira. Eu não acho justa essa comparação. Quando o pessoal fala. Ah, mas é isso. Space Force tem que ter uma segunda chance. Porque aconteceu a mesma coisa com The Office e Parks. Porque eu acho que é muito diferente a situação. The Office e Parks eram boas, sabe? Sendo bem honesto. Essas duas séries melhoraram bastante. Conforme foram progredindo e desenvolvendo o personagem. Isso é fato. Mas elas eram boas. Space Force é meio caótica. E é ambiciosa do ponto de vista de produção. Não é a mesma coisa. Ela é muito mais cara. Mas é isso. Novos tempos. Netflix aí. Não é mais a TV como era antes. Então Netflix tá querendo botar dinheiro em cima de grandes nomes. Então faz sentido eles investirem uma grana pesada. Numa série que tem Greg Daniels, criador de The Office. E tem Steve Carell. Essa segunda temporada acabou sendo renovada com algumas questões. A produção vai passar a rolar em Vancouver. O que barateia bastante os custos de produção. Porque até então tava sendo filmada em Los Angeles. É o lugar mais caro pra se rodar uma produção. Então Vancouver barateia os custos de produção. E agora ao lado do Greg Daniels entra um novo showrunner. Que é o Norm Hescock. É um cara que já trabalhou com o Greg Daniels em Brooklyn Nine-Nine. E já participou aí também da produção de outras séries. Parks and Recreation e People of Earth são duas outras séries que ele também já trabalhou. Então é um cara que tem uma experiência e ele entra de showrunner aí. Pode dar uma mudada na série. Eu espero que simbolize uma coisa de tipo aprender com os erros da primeira temporada. E encarar novos desafios. Eu acredito de verdade nisso. O Greg Daniels é um cara muito bom. Eu particularmente gostei muito de Upload. Que das duas séries que saíram produzidas por ele esse ano. Entre Space Force e Upload. Eu acho Upload bem mais interessante. E eu fiquei muito mais preso a Upload. Então o cara é bom. Ele sabe o que fazer. Eu acho que é só ajustar uns pontos ali. E com esse showrunner novo as coisas podem dar certo. E uma outra mudança na série é a entrada do Jim Mo Yang. Que faz parte do elenco de atores da série. E agora está escrevendo também. Vai começar a escrever os episódios. Entrar para o time de roteiristas. E isso pode ajudar no processo. Porque ele é um comediante conhecido dos Estados Unidos. E o texto dele é bom. Tem a ver com o material que a série produz de texto. Então eu estou otimista. Eu estou bem otimista para ver o que vem por aí. Eu espero que realmente seja uma coisa que se concentra em ser menos megalomaníaco enquanto produção. E mais focado em texto, em boas histórias e timing de comédia. Porque tem episódios, particularmente o quinto episódio para mim. É um episódio que acerta mais o timing de comédia. E eu espero que isso tenha sido refletido para a galera que fez também. E que eles falem, pô, talvez esse aqui seja o caminho. Assista o Space Force. Eu acredito no crescimento dessa série. Me diz se você acredita também. Vamos ver no que dá. John Malkovich está na série. Ben Schwartz está na série. É uma galera boa integrando o elenco. E vamos ver se vai continuar desse jeito ou se vai melhorar. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que você está esperando com essa renovação de Space Force. Se você está apelhado ou não. Se você já assistiu ou não. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder a novidade. Eu fico por aqui trazendo notícias para vocês também. Por que não ir comentando essas renovações. E até a próxima.